Como era lindo o festival de sonhos do mundo Em palcos vários um verdadeiro festejo Ouço na rádio, vou de carro, pego a fundo E foi assim que Adolfo veio até mim Ouço na rádio, vou de carro, pego a fundo E foi assim que Adolfo veio até mim Entre a água da batalha e leiria Se criou um lindo casamento Adolfo e Nariz fizeram parceria Ele é teatro, música e muito alento Adolfo e Nariz fizeram parceria Ele é teatro, música e muito alento E com palavras minha gente se faz chalaça Rizos e cisos entre os olhos reportórios Luís Fernandes te inspirou na Tia Graça Batam palmas ao talento bem notório Luís Fernandes te inspirou na Tia Graça Batam palmas ao talento bem notório Querida Adolfo, estás de parabéns Por 25 anos de entrega à cultura A qualidade é o maior dos teus bens Com uma equipa que é uma lindura A qualidade é o maior dos teus bens Com uma equipa que é uma lindura Muitos parabéns Adolfo e muito sucesso